Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma websérie do Sapiense. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e agora o nosso papo é sobre grandes diplomatas da história do Brasil. Bom, você que acompanha o Sapiense há mais tempo pelas redes sociais, aqui pelo YouTube, já teve contato com outras webséries, como de Mulheres da Diplomacia, também sobre os bastidores do Instituto Rio Branco, e agora a nossa ideia é resgatar algumas das memórias da história, da trajetória de grandes diplomatas que nós temos vivos e convivendo conosco. Nesse primeiro episódio, faremos um breve resgate, muito, muito breve mesmo, de dez grandes diplomatas que marcaram a história do nosso país. Depois, nos próximos episódios, nós aí sim teremos a oportunidade de falar com alguns desses grandes nomes, trazer a eles algumas reflexões, ouvir um pouco a respeito da sua formação, da sua história, da sua carreira, e por aí vai. Então, aperte os cintos, a gente vai começar hoje com uma introdução geral, aliás, baseada em um material que já publicamos no nosso blog, o Blog Sapiense. Se você não conhece o blog, está aqui no box de informações o link. Recomendo fortemente que vocês acessem esse conteúdo. Quando o assunto é estabelecer aqui uma lista de grandes diplomatas brasileiros, e aí pensando cronologicamente, não teria outro jeito se não começar pelo grande, famoso Alexandre de Gusmão, que viveu entre 1695 e 1753. Ele foi, e é considerado até hoje, um importante diplomata, dá nome à Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Itamaraty, e que, enfim, publica uma série de conteúdos relevantes na área de relações internacionais. O Alexandre de Gusmão é descrito por muitos como o avô dos diplomatas brasileiros, e ele foi fundamental, muito importante, no debate, sobretudo jurídico, em relação ao conceito de utipocidetes, e também no que diz respeito às definições de fronteiras do Brasil. Então, pensando fronteiras naturais como maneira de limitar as áreas ditas coloniais do centro da América do Sul. Ele participou diretamente da consolidação da ocupação portuguesa na Amazônia, no centro-oeste, no sul do Brasil, e teve um legado que durou por muitos anos, até pelo menos o chamado Tratado de El Pardo, de 1761. O segundo diplomata que merece menção aqui é, sem dúvida, José Bonifácio, José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele viveu entre 1763 e 1838, ele é considerado, conhecido como patriarca da independência, foi considerado também, é descrito como o primeiro chanceler do Brasil, e tem uma função fundamental quando o assunto é a defesa da abolição dos escravos, a integração das comunidades indígenas e africanas, também no que diz respeito à reforma do ensino, o uso da terra e a autonomia da atuação internacional do país. Ele produziu, em 1822, o Manifesto das Nações Amigas, um documento em que ele vai falar sobre o colonialismo europeu e vai defender efetivamente uma política externa soberana, de não intervenção, um dos principais valores e tradições que, até hoje, a política externa brasileira preserva. Na sequência, a gente pode falar sobre Duarte da Ponte Ribeiro, que viveu entre 1795 e 1878. Ele é considerado o fronteiro-mor do Império, era português de nascimento, mas chegou ao Brasil ainda muito jovem, perto dos 14 anos. Ele foi fundamental para resgatar o princípio de Utipocidete, sobre o qual já falamos aqui, e para tentar lidar, a partir disso, com os dilemas de fronteira do Brasil. Ele foi, inclusive, responsável por criar condições para a Convenção Especial de Comércio, Navegação e Limites entre o Brasil e o Peru. Então, mais uma contribuição no que diz respeito às definições lindeiras do Brasil. Bom, chegamos, então, num dos nomes mais conhecidos, José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, de 1819 a 1880. Nesse período, viveu aquele que é considerado o mais brilhante diplomata do Império. Ele foi fundamental para a pacificação do Uruguai e também foi peça-chave para a consolidação de uma série de objetivos estratégicos do Brasil, sobretudo na região do Prata, no que diz respeito à segurança das fronteiras, à necessidade de estabelecer limites mais reconhecidos, no que diz respeito à livre navegação, circulação de bens e pessoas na região platina. Foi, portanto, fundamental na consolidação de uma certa dinâmica de cooperação, sobretudo em âmbito regional. E não poderíamos deixar claro na sequência de falar sobre José Maria da Silva Paranhos Júnior. Esse, sim, que a maioria das pessoas reconhece como sendo o barão do Rio Branco. Viveu entre 1845 e 1912. Ele tem um papel fundamental na consolidação definitiva das fronteiras nacionais do Brasil. Ele é conhecido por ter resolvido diversos conflitos relacionados à questão dos limites territoriais do Brasil, com amplo conhecimento de direito internacional, fazendo uso de cartografia e de alianças que permitiram ao Brasil, um país de dimensão continental, estabelecer as suas fronteiras sem necessariamente ter que recorrer à saída militar. Além dele, fundamental lembrar também Rui Barbosa de Oliveira, claro, que viveu entre 1849 e 1923. Ele foi um liberal convicto, conhecido, defensor das liberdades individuais, do modelo federativo, de cidadania. Ele teve participação fundamental em decisões estratégicas do Brasil, como a entrada na Primeira Guerra Mundial. E também, durante a Conferência de Paz de Aia, é um dos legados mais importantes da sua história e que vai consolidar o princípio de igualdade jurídica, inclusive colocando o Brasil na mesma posição de outras nações mais desenvolvidas daquele período, como era o caso das potências europeias. E aí temos também, claro, Oswaldo Euclides de Sons à Aranha, que viveu entre 1894 e 1960. Ele foi uma figura fundamental no encerramento da Velha República, no estabelecimento e na criação de condições para que se instaurasse a chamada Era Vargas. Foi uma figura fundamental para aproximar o Brasil dos aliados e promover um rompimento em relação aos países do eixo, nesse período também. E teve uma atuação fundamental não apenas exercendo o cargo aqui no Brasil, mas também a partir da contribuição que deu trabalhando na Organização das Nações Unidas. é até hoje reconhecido por uma série de manifestações, inclusive simbólicas, muito importante, que ele dirigiu por lá. Na sequência, não poderíamos deixar de falar de Santiago Dantas, Francisco Clementino de Santiago Dantas, que viveu entre 1911 e 1964. Ele é fundamental porque é visto como um dos responsáveis por consolidar e promover a renovação e a universalização da política externa brasileira. Ele ficou conhecido por promover muito fortemente a defesa de uma política exterior autônoma, a paz mundial, o desarmamento, a autodeterminação dos povos e, claro, a ampliação dos mercados brasileiros, para consolidar o envio de produtos nacionais para outros lugares do mundo. Na sequência, nós poderíamos destacar João Augusto de Araújo Castro, que viveu entre 1919 e 1975. Ele se tornou um dos expoentes da chamada política externa independente e sempre foi conhecido pelo pragmatismo. Ele ficou conhecido por defender a política dos três Ds, desarmamento, desenvolvimento e descolonização. E, claro, por fim, vamos destacar aqui Azeredo da Silveira, Antônio Francisco Azeredo da Silveira, que viveu de 1917 até 1990. A estratégia defendida por ele, que se tornou conhecida, amplamente estudada em relações internacionais, é, claro, a doutrina do pragmatismo responsável e ecumênico. Havia preocupação embutida nessa ideia de deslocar o olhar da política externa brasileira, não de leste para o oeste, como era usual da Guerra Fria, mas, principalmente, no sentido norte-sul. É também por meio da promoção das suas ideias que vai haver o reforço de valores como autodeterminação, direito ao desenvolvimento e o repúdio a qualquer tipo de colonialismo. Esses são nomes importantes para quem quer entender um pouco da história diplomática do Brasil, das tradições da nossa política externa e, claro, do lugar que o Brasil decidiu ocupar durante boa parte da sua história. Nessa websérie, a nossa intenção é resgatar essas memórias e trazer para a conversa diplomatas vivos ainda hoje e que também deixaram seu nome na história. teremos aqui grandes figuras. E se você quer deixar alguma sugestão de nome ou quer deixar perguntas para os nossos entrevistados dos próximos episódios, aqui nos comentários, esse é o lugar ideal. Então, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo e acompanhar a série nos próximos episódios. Se você, inclusive, ativar o sininho aqui embaixo com a opção todas, o YouTube vai te avisar quando os próximos episódios forem ao ar, chega lá no seu e-mail. Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, siga o Sapiência em todas as redes sociais e nós aguardamos você no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho